Esporte Play começando, terça-feira gelada em Cuiabá. Fia demais, Juliana Vino. Olá pra você que tá de olho aqui no Esporte Play, que tá recheado hoje, hein? Hoje tem muita coisa e muita coisa boa. Vamos lá. Hoje tem a Pia, técnica da Seleção Brasileira, mostrando todo o seu talento. Temos Copa América. Temos o aplauso que teve no jogo de tênis, maravilhoso. Nós temos, vamos lá, a eliminação da França na Eurocopa. Quanta zebra na Eurocopa, hein, Juliana? E muito mais. Agora vamos começar de um jeitinho aí diferente. Vamos começar com esse... Olha aí, isso é uma senhora, uma senhora de 61 anos. A Pia é técnica da Seleção Brasileira. Roda pra gente a imagem aí, ó. Olha a classe dessa senhora de 61 anos brincando com a bola. A Seleção postou isso aí nas redes sociais e eu achei sensacional. Pia, mais uma vez, 61 anos. Técnica da Seleção Olímpica Brasileira, que vai agora pra mais uma tentativa de ser campeã. Será que vai, Israel, dessa vez? Olha, se depender da habilidade da técnica, eu vou falar. Eu me senti humilhado agora pela Pia. E o que ela faz com a bola, olha só. Olha isso. Não faço nem 1% disso aí. Ah, a gente mostrou nosso talento nas chamadas do programa, né? Ah, não, com certeza. É zero. Quem quiser dar uma olhada nas redes sociais. Deixa pra Pia, tomara que ela passe isso para os jogadores nas Olimpíadas. E falando em Olimpíadas, outra pessoa que é sensacional e é matogrossense, é daqui da terra, é o Felipe Lima, rapaz. E olha que em mais um torneio, o último aí antes da preparação para a Olimpíada, ele garantiu uma prata. A gente tem as imagens do Felipe aí no torneio, lá na França, né, Juliana? Itália, Itália. Na Itália, na Itália. E olha só, garantiu a medalha de prata. O Felipe segue fazendo bonito. Aliás, tem uma pessoa aqui no estúdio que daqui a pouco vai participar com a gente ao vivo, daqui a pouco a gente fala quem é, que conhece muito bem o Felipe Lima. E o Felipe mandou para a gente aí um recado especialmente para o Sportplay. Fala, galera do Sportplay. Aqui quem fala é o Felipe Lima, diretamente da Turquia já. Depois do torneio 7-coli na Itália, onde eu fui prata nos 50 metros peito e quarto na prova dos 100 metros peito. Foi uma prova de uma competição de preparação lá na Itália, onde a seleção brasileira participou. Agora eu estou aqui na Turquia, num centro de treinamento, treinando até o dia 17 de setembro, onde eu embarco daqui mesmo, da Turquia, direto para o Japão, para a Vila, para a Vila Olímpica. Então, conto com a torcida de todos. Um grande abraço. Abraço, Felipe Lima. E olha, a gente está na torcida aqui, a gente, Mato Grosso inteiro, para que você faça bonito nas Olimpíadas. E falando em Olimpíadas, Juliana Bino? Mato Grosso está bonito, né? Por falar em fazer bonito, Mato Grosso, vamos lá, recapitulando. Ana Sátira na canoagem. Temos Almir Júnior no salto triplo. Olha aqui. Salto triplo. Temos aí Felipe Lima na natação, segunda Olimpíada dos Felipe Lima. E também, ontem, saiu a convocação para a seleção de rugby feminino. E a Halina garantiu aí a sua vaga. Hora que eu vi isso aí nas redes sociais, eu falei, não acredito, uma das meninas do Melina Rugby garantiu e mandou para a gente também um recadinho. Bom dia, galera do Esporte Play. Aqui é a Haline, atleta da seleção brasileira de rugby e também do Melina Rugby Clube, aí de Cuiabá. Estou aqui para falar um pouco sobre a oportunidade que eu estou tendo pela segunda vez de estar nos Jogos Olímpicos, representando o meu país. A gente espera representar muito bem todos vocês dentro e fora de campo, levando também a forma como a gente se expressa aqui culturalmente. E dentro do campo a gente conseguir dar o nosso melhor e representar vocês todos da melhor maneira possível. Tudo de bom? Agradecida. É a segunda Olimpíada da Haline e vou te falar, tem muita chance. As meninas aqui do Melina, esse é o Seven e existem formas diferentes de rugby, que é um esporte aí que a gente precisava dar uma atençãozinha, porque o Melina está se destacando. Já tem 13 meninas garantidas para o Mundial, que também vai ser em novembro. Então tem uma equipe boa aí e parabéns. A gente segue na torcida, assim como pelos outros matogrossenses. Não, o Melina é um clube que vem fazendo história aqui em Mato Grosso, tem uma estrutura incrível, né? É referência no Brasil nesse esporte e a gente se sente muito orgulhoso. Então, Haline, parabéns aí pela convocação. Aplausos nossos também. Por um rápido intervalo, Juliana, porque na volta tem Copa América, Zebras na Eurocopa. E um entrevistado especial para falar como que foi receber esses jogos aqui na Arena Pantanal. Já, já. Quem é dessa terra sabe, é nos momentos difíceis que a gente descobre nossa força. E é com essa força e muito trabalho que estamos virando o jogo. Firmes, unidos, cuidando dos que mais precisam. E agora vamos arregaçar as mangas para vencer e voltar a sorrir. Porque quem vive aqui sabe da grandeza da nossa história. 154 anos de Várzea Grande. Mais por você. Mais por Várzea Grande. O Brasil acordou. Hoje somos milhares, como luzes que se unem, defendendo esse país verde e amarelo. Com as maiores riquezas naturais deste planeta. Eles querem trazer a fome e a dor ao nosso povo. Querem tirar nossa fé. Querem tirar Jesus da nossa terra. Querem destruir o futuro de nossas crianças e de nossas famílias. Querem tirar a nossa liberdade. Mas o agro nunca morrerá. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. A bandeira do agro sempre será verde e amarela. Esporte Play de volta. Para falar do que... Já mostrou. Agora abre de novo. Temos o nosso convidado. Já já a gente vai falar com ele. O Jefferson está aqui com a gente. Já já. Porque antes vamos falar das zebras. O que é isso? Quantas zebras nessa Eurocopa, Juliana Bino. Quem imaginava que Cristiano Ronaldo e Mbappé ficariam fora da Eurocopa? Ficaram fora ainda nem é o problema. O problema são as seleções que tiraram eles da Eurocopa. Olha, e detalhe, né? Que até o nosso querido CR7 que não toma Coca foi eliminado por um cara que estava tomando Coca na hora do intervalo. E o cara tomou geladinha para comemorar. Você viu ali? O cara virou uma Coca-Cola e tirou o CR7. Será que foi uma provocação? Será que a Coca recuperou? Será? Porque caiu na bolsa de valores. Será que depois desse golão de Coca-Cola ia eliminar o CR7? Que agora ele ficou eliminado e com a garganta seca. É. Sem a Coca com limão e gelo. Ele tem imagem para mostrar aí dessas zebras que tomaram conta da Eurocopa. Olha lá. Isso aí foi a França ontem, né, Ju? É, isso aí. A França chegou a vencer. Está na frente por 3 a 2. A Suíça conseguiu empate e nos pênaltis... Na raça. O que foi a Suíça correndo atrás desse empate? Me senti vingado por 1998 agora. Meu Deus do céu, lá vai ele de novo com essas pênaltis. 1998, você dá uma olhada no Google aí o que aconteceu em 1998. Veja o que foi que a França fez em 1998 e vai saber o que eu estou falando. Eu ainda acho que eles beberam e fizeram uma farra antes e por isso que deu aquele apagão lá no fenômeno. Eliminada então a França da Eurocopa. Com o Mbappé errando pênalti. Errando pênalti e Portugal também. E aí agora, olha lá, ó. Olha. Portugal também que foi... Pela Bélgica, né? Bélgica? 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 Olha, ficou fácil para a Alemanha. Se for pensar pelo lado. Na verdade, Portugal teve o azar de encontrar a Bélgica pelo canal. Ai, meu Deus do céu. Foi ele que tomou a Coca-Cola. Foi ele que tomou. E você sabe que ele não é o azar famoso, né? Ele é o irmão. São os dois irmãos. É o azarinho. É o azar menor. Então nem foi um azarão. Foi o azarinho que eliminou. Tá bom. Muito bom. Eu sou obrigada a passar por cada coisa. Mas é isso. Muita gente critica o Neymar e ovaciona o Messi e toda essa situação, mas a verdade é que os dois também não garantiram nada nas suas seleções. E só prova uma coisa, Juliana, até para emendar para o próximo assunto nosso, que o nosso entrevistado já está ali, que tem muita gente falando que há muita diferença do nível técnico da Eurocopa com a Copa América. Eu discordo com o que eu falei hoje. Discordo porque, tudo bem, a gente não pode comparar, por exemplo, a Suíça com a Bolívia, mas se a gente pegar aí o Uruguai, Chile, Argentina e Brasil, não ficam devendo nem nada para Portugal, para a Espanha, para a França, porque são seleções com jogadores do nível técnico lá no alto e isso é indiscutível. Aí a gente volta para a questão de valorizar a grama do vizinho, né? A gente está sempre olhando lá fora. Quando a gente levantou o assunto do Cristiano Ronaldo, da questão da água, que a gente brincou aqui novamente, se fosse o Neymar fazendo a mesma coisa, todo mundo ia falar que ele era um moleque, que ele não tinha que ter feito aquilo com uma marca que estava patrocinando, o que é o que. Agora, como foi o Cristiano Ronaldo? Nossa, é porque ele é saudável. Então, a gente precisa começar a valorizar mais o que é nosso. E valorizar, inclusive, a nossa Arena Pantanal. E é por isso que eu vou ali para o nosso cenário, para sentar junto com o nosso entrevistado de hoje, que é o Jefferson Neves. Jefferson, uma honra ter você com a gente aqui, secretário adjunto de Esporte e Cultura, Juliana, porque a gente encerrou a Copa América em Mato Grosso, a Copa América segue, lógico, né? Mas nesta segunda-feira, Bolívia e Argentina fizeram um jogaço, Jefferson, antes até de falar com você, a gente vai mostrar as imagens aí desse jogo de ontem, em que o Messi fez um show à parte, né? O argentino deu assistência para o primeiro gol do Gomes. Ali, o ET, o extraterrestre, o Messi pisou na Arena Pantanal, deu assistência para o gol do Gomes, fez o segundo gol da Argentina de pênalti. O goleiro nem saiu na foto. Olha o terceiro gol da Argentina. Isso aí, nem se discute, né? A habilidade que tem esse jogador, seis vezes o melhor jogador do mundo. E agora, olha, ó, mais um gol do Lautaro Martínez. Argentina, 4x1, para cima da Bolívia. Se despediu em primeiro lugar do grupo. Mas, Jefferson, foram cinco jogos na Arena Pantanal. Um estádio que foi, inclusive, elogiado por federações de outros países. E foi um show à parte, né? Mato Grosso recebendo essa Copa América. Primeiro, é uma honra estar aqui, né? Essa equipe de pessoas maravilhosas, apaixonadas pelo esporte. E, realmente, a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo. A gente vem fazendo o dever de casa, né? Há mais ou menos dois anos e meio, tentando resgatar a Arena Pantanal de tudo que ela sofria, né? A Arena sempre nos trouxe muita vergonha, né? Num passado bem recente. Só notícia negativa saía de lá. Então, a gente resolveu virar essa página e trabalhar bastante, né? Então, a gente levantou ela um pouco. Em 2019, a gente teve muita dificuldade por conta do orçamento estadual que não permitia muitas reformas, né? Muitas adequações. Aí, em 2020, a gente já começou a trabalhar mais intenso nisso. E, no final de 2020, a gente recebeu a missão de mudar a Arena de nível, né? De patamar, porque existia naquela época, em setembro, outubro, a possibilidade do Cuiabá subir para a Série A. Então, a partir de outubro, a gente já começou a trabalhar bastante intenso para requalificar a Arena de forma bastante completa. Caso o Cuiabá subisse, né? A gente não tinha certeza naquele momento. A gente estaria pronto para, já no começo do ano, já receber esses jogos aí e os grandes times do país aqui na Arena. Então, a gente trabalhou bastante. E Deus abençoa a gente de cair no nosso colo essa Copa América, né? Então, assim, no começo a gente recebeu algumas críticas da sociedade de uma maneira geral por conta da pandemia. Essas críticas serviram até para a gente aprimorar alguns protocolos que a gente teve na Copa América, que foram bem rígidos, né? Você esteve lá, você acompanhou de perto isso. E, graças a Deus, as coisas aconteceram de forma bastante satisfatória, né? A gente teve mais de 24 mil testes, né? A gente testava todo dia, mais de 600 testes por dia. E a quantidade de positivos foi mínima, né? Acho que foram seis testes positivos no meio de 24, 25 mil testes. Então, todo o controle sanitário foi muito bem feito. E ontem, né? A cereja do bolo foram aquelas jogadas maravilhosas que a gente assistiu lá. E o espetáculo que foi aquele jogo, né? Não, nos protocolos a gente dá para afirmar sim. Eu participei dos cinco jogos. Os protocolos foram muito rígidos, né? Eu, inclusive, estou tendo pesadelo com aquele cotonete até agora, daqueles anos. Mas, ó, foi muito bacana o show de organização da Copa América, da Comebol, do próprio estado de Mato Grosso. A Arena Pantanal foi bastante elogiada, né? Pela qualidade. A gente sabe, tem sempre que ressaltar que é uma obra da Copa de 2014 que ainda não foi entregue 100%. Isso está na justiça, né? O estado está cobrando da empreiteira responsável para que isso seja concluído. Mas, enquanto isso não acontece, o estado também não ficou parado. Teve essa última reforma agora que foram investidos mais de 3 milhões de reais, né? Justamente porque o Cuiabá subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso acabou servindo porque, como você disse, caiu no colo, né? A Colômbia e a Argentina desistiram de sediar a Copa América. E isso veio para o Brasil. E a Arena Pantanal foi, sim, um show à parte porque, inclusive, estava se cogitando um jogo das quartas de final porque a Arena estaria em melhores condições do que o Newton Santos lá no Rio de Janeiro, né, Jair? Isso, isso nos orgulha bastante também, né? Primeiro, o fato de a gente ser candidato, né? Ou ser lembrado quando surgiu essa oportunidade, né? Porque a organização da Copa América só tinha 10 dias para o início da competição e não dava para ir para algum lugar que precisasse de reformas muito intensas ou que levasse tempo. Então, eles acreditaram que o trabalho que a gente vinha fazendo estava adequado, né? Eles testaram isso no primeiro jogo do Cuiabá na Série A, consultaram a CBF, a CBF deu ok. Então, eles pediram, né, para sediar os jogos. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E, em segundo, exatamente isso. No decorrer da competição, a nossa preocupação era manter as condições e a qualidade da operação, principalmente, né? E das estruturas, né? O gramado era o nosso principal cuidado, mas todo o restante da estrutura a gente também trabalhou muito para deixá-la bem redonda, né? Fora isso, esse cogitar em trazer os jogos da quarta, né? Que envolvia financeiramente uma logística gigante da Comembol. E o presidente nos afirmou, ele veio aqui no penúltimo jogo e, assim que chegou no destino dele, ele já mandou uma mensagem para o representante da Comembol aqui no estado. Falou, ó, eu quero trazer mais um jogo para cá. Vocês fizeram um trabalho muito bem feito e eu vou trabalhar para isso. E mesmo tendo que gastar, eles iam gastar, investir, acho que, mais de 600 mil reais em logística de trazer o jogo do Newton Santos para cá. Ele falou, não, a gente vai manter isso de pé e vamos trazer. Infelizmente, a negociação com a CBF não andou por conta do jogo que a gente tem aqui do Cuiabá e Flamengo, também que envolvia uma outra logística bastante intensa. E aí não deu certo, mas graças a Deus a gente sai dessa missão com dever cumprido, assim, com a sensação bem gostosa. Isso é bom demais. Juliana, o Jefferson, como a gente falou aqui no Sportplay, que é um dos criadores do Felipe Lima, né, a gente falou aqui também, que se o Felipe está onde ele está hoje, em mais uma Olimpíada, ele passou pelas mãos do Jefferson. E também a gente vem acompanhando esse trabalho da Secretaria de Esportes desde o começo e o que eles fizeram com essa Arena Pantanal realmente é uma coisa que a gente, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, né? Acho que é mais do que só esse trabalho, só não, né? Mais do que todo esse trabalho com a Arena Pantanal, acho que existe um trabalho de incentivo, acho que a gente tem hoje atletas olímpicos que não estão aqui e eles não treinam aqui mais, exatamente porque nos governos anteriores não houve esse incentivo. Então eu acredito que todo esse trabalho inteiro, uma arena que tem essa, ah, vai ter Copa América, vai pro Brasil, ok, então manda aqui que a gente mata no peito e faz esse gol, que foi o que aconteceu. Foi assim, a Copa América vem pro Brasil, Mato Grosso é candidato, Mato Grosso vai receber. Não teve, é, não teve toda aquela logística, toda aquela estrutura que tinha que ser metida, porque a gente já tem isso aqui. Da mesma forma que o Cote não foi entregue como a gente gostaria, como foi prometido em 2014, mas tá lá, nós temos ali aquela pista de corrida que tá incentivando, temos muitos atletas ali do atletismo que tem muita chance, Lissandra tem muita chance de ir pras próximas Olimpíadas, é uma menina nova e esse incentivo é muito legal. Então eu acho que é, eu que gosto de esporte, sou apaixonada, trabalho com jornalista esportivo exatamente por essa paixão, é parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo que foi a Copa América, que foi de arrepiar ter uma Copa América aqui, parabéns. E parabenizar seu trabalho também, Israel, nosso menino comebol, então acho que é legal, acho que a gente, é isso, a gente entregou a bola aí pro restante de um áudio redonda, sem problema nenhum, o Cunha Cuiabá veio, fez o trabalho dele, cruzou pra galera só marcar o gol e deixar mais uma Copa América no Brasil em alto nível, parabéns pelo trabalho. E obrigada por todo esse outro trabalho que tá tendo pelo esporte aí, esse incentivo. Com certeza, a gente fica muito feliz desse reconhecimento, Ju, e assim, assim como a gente falou de vocês, que são apaixonados pelo que fazem, lá a gente tem muitos técnicos, né, muitos profissionais na nossa secretaria, também muito apaixonados pelo que fazem, e lá no começo de 2019 a gente trabalhou muito pra melhorar a ambiência, né, porque assim, o esporte ele tava desmotivado, eu particularmente, né, em 2017 e 2018 perdi muitos atletas, porque era muito desanimador fazer esporte aqui no estado, né, a gente ficava dando ponta de faca, formava, 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 na hora que era pra ter o reconhecimento o menino ia embora, porque aqui você não tinha condição nenhuma, então a gente trabalhou nisso, então a gente criou e ampliou o Bolsa Atleta, né, e uma das coisas no Bolsa Atleta é que a gente bateu bastante forte, e aí a gente agradece o governador Mauro Mendes, o Beto, o Alain lá no começo também, em relação à seriedade de como tratou o projeto, né, então o Bolsa Atleta não atrasa nem um dia, os atletas recebem junto com os servidores públicos, a gente não deixa atrasar nem um dia, no dia 15 a gente já tá mandando a lista de pagamento pra todo mundo, pra ter continuidade, pro atleta se preocupar em treinar, né, não ter essas dificuldades. Contra isso também, a gente fez uma aquisição, uma licitação de passagens aéreas e terrestres também, né, porque o nosso estado é meio afastado da onde acontecem as competições maiores, então a gente precisa ter essa estrutura pra não deixar faltar, né, porque você fala, não, mas os meninos já tem Bolsa Atleta. Tem, mas é 900 reais o Bolsa Atleta, é 1.500 reais o Internacional. Uma passagem que você vai, dependendo pra onde você for, já come dois, três meses desse dinheiro, então é importante a gente ter também esse suporte pra gente ser bem representado lá fora, né. Junto a isso também a gente criou o Ponto de Esporte, o Edital Movimentar, a gente ampliou agora, agora na segunda-feira, o governador vai anunciar a segunda fase do Projeto Olimpos, né, que é atender os treinadores, esses caras que estão aí, né, tem treinador aqui com mais de 40 anos. Também, sofrimento, né. No Sol Quente, né, a galera do atletismo aí, da natação, dos outros esportes também, nos ginásios, nas quadras. E a gente vai dar esse suporte, assim como os atletas vão ter o apoio financeiro, os treinadores também vão ter esse apoio, e a cereja do bolo que é o prêmio olímpico, né. A gente, o governador deu essa missão pra gente, a gente criou o prêmio olímpico, né, é um prêmio inédito aí no país também, que a gente vai premiar os atletas matogrossenses convocados pra Olimpíada, né, esses caras vão receber um prêmio de 30 mil reais. E quem trouxer uma medalha olímpica vai receber um prêmio de 100 mil reais, né, o governador autorizou, a gente tirou isso do papel, e na segunda-feira ele vai estar anunciando isso. E pra nossa surpresa, e assim como a gente, Deus tem abençoado a gente, né, nessa situação aí da Copa América, nas coisas do Cuiabá subir pra Série A, eu fazendo um levantamento pra ele, que lá no começo ele me perguntou, Jefferson, e como é que é essa situação? Se a gente criar um prêmio olímpico, quanto que a gente vai ter que despender de dinheiro? Eu falei, governador, ó, na Olimpíada que mais a gente teve matogrossense, a gente teve dois, né, que foi em Londres que o Felipe e a Ana estavam lá. Mas a média é um, dois, um, dois, no máximo a gente pode ter três, né, que a gente tinha no cenário na época, a Ana, o Davi, o Felipe, né, e o Almir. Aí a gente falou, não, no máximo três, né, acho que não passa disso. Só que a gente já contou aqui, já deu cinco, né, a gente tem a Ana Carolina do golbol, né, que tá quase confirmado que é a Paralímpica, a gente tem o Almir, a gente tem o Felipe, a Ana Sátila e agora... A Raline. A Raline. Então, assim, a gente já dobrou a meta e ainda tá sobrando um ainda. Então, graças a Deus, a gente vai ter um problema orçamentário, mas a gente vai dar o jeito de se virar e vamos vencer essa aí também. É o tipo de problema gostoso de resolver, né? Gostoso de resolver, a gente fica muito feliz com ele. E já que a gente tá falando de Copa América, Ju, vamos, mostra pra gente aí, como é que vai fazer os confrontos. Vamos dar uma olhada como que ficaram os confrontos. As quartas de final. Vamos lá. Lembrando que não vai ter aqui porque vai ter o Cuiabá e aquele timinho, como que é o nome mesmo? O Mingão, o Mingão, o Mingão. O Atual contra o Brasileiro, né? O Atual contra o Brasileiro. Aquele, aquele. Eu vou te falar que eu tô apontando o Cuiabá. Já estão mandando jogar na nossa já. Vai garantir a primeira vitória do Cuiabá aqui na Arena Pantanal contra o Flamengo. Não é o Beto que tá aqui, mas tá 2x1 pra gente, porque são dois flamenguistas contra uma Flamengo. Ah, meu Deus do céu. Mostra pra gente. Vamos lá. A gente tem o primeiro confronto, vamos lá, Peru e Paraguai. O que você acha aí, Israel? Ah, eu acho que é meio parelho esse jogo, mas eu acho que o Paraguai tem vantagem. Eu acho que de todos os confrontos aí... É, é o que tá mais igual, mas eu acho que o Paraguai tá melhor. Brasil e Chile, será que... Brasil é favorito, apesar de ser um jogo bastante perigoso, né? Eu acho que é seu jogão, hein? Jogão. Jogão com seu amigo, né, no Chile. Vidal, né? Vidal, seu brother. Logo, logo no Mengão. Uruguai e Colômbia, eu acho que também dá um jogão. Uruguai, favorito. Argentina e Equador. Ah, Argentina. A Argentina pegou a mais moleza. Eu acho que... É, eu acho que o jogo mais, se der, é uma zebra muito grande, né? Mas eu acho que o jogo mais tranquilo aí das quartas, mas garante vários jogões aí. Eu acho que a gente tem muito espetáculo pra assistir, hein? Tem dois jogos em Goiânia, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro. Esse do Rio era pra ser nosso, mas é... Vai valer a pena ver o Cuiabá ganhando o Flamengo aqui na Arena Pantanal. Com certeza. E aí, Juliana, a gente vai se despedir aqui do nosso convidado, do Jefferson, que veio pra gente pra falar dessa Copa América. Fica essa saudade, né, Jefferson? Mas também, mais uma vez, fica aí o nosso parabéns pro trabalho que foi feito e que tomara que outras competições... Eu falei isso pro meu amigo argentino ontem, que ficou acompanhando comigo aí, o produtor lá da Comebol, o Matias, que tomara que venha outras competições dessa e que Mato Grosso continue sendo aí, não só o celeiro do agronegócio, como também passe a partir de agora, com o Cuiabá na Série A, a ser também um centro do esporte no país, né? Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, lá na Arena, as manutenções e as melhorias, elas não podem parar nunca, né? A gente, na nossa casa, a gente sempre tem que estar dando manutenção. Você imagina num espaço que você tem mais de 70 banheiros, você tem mais de 800 cômodos, então você precisa dar manutenção o tempo todo pra aquilo lá poder se candidatar pra uma eliminatória de Copa, pra um outro jogo de Sul-Americano, qualquer coisa que possa aparecer aí, a gente tá pronto pra receber. E aí, orgulhar o nosso povo novamente, né? Então, daquilo que era vergonha, a gente tá fazendo virar orgulho e com toda certeza, né? Eu fiquei apaixonado por algumas imagens que foram postadas aí, vi o jogo pela ESPN e foi fantástico, né? Aquilo lá emociona a gente, ficou muito bonito mesmo, né? Dá um orgulho bastante legal de assistir aquilo e é pra isso que a gente vai estar trabalhando, né? A gente quer ver um atleta matogrossense no alto do pódio, a gente ainda não tem uma medalha olímpica e se Deus quiser isso vai acontecer esse ano e vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Show de bola! Obrigado pela participação, Jefferson. Obrigadão, Jefferson. A gente fica por aqui e amanhã tem mais Sportplay. Com certeza! E a gente espera você! Valeu! Obrigado! 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 Obrigado.